Fala engenheiros, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre topografia, os erros mais frequentes que ocorrem em topografia, tá? Vamos começar hoje uma série aí, hoje e nos próximos dias. E nós vamos começar a falar sobre erros que a gente encontra devido a, logo que se faz um loteamento, esse loteamento se não tiver sido feito com uma área retificada, ou seja, com uma área já feito uma topografia, com os equipamentos modernos, pra que você realmente tenha a área real, as dimensões reais, né? O perímetro real, né? Dessa área, que é essa gleba onde vai ser feito o loteamento, tá? Se não fizer, o que ocorre? Muitas vezes ocorre do loteamento ter uma área com as medidas, vamos dizer, com equipamentos mais antigos, e aí o que ocorre é que alguns lotes vão ter algumas diferenças nas medidas em relação à realidade, ou seja, né? Aquela falha dentro de uma gleba muito grande, se existir uma pequena porcentagem de erro, e esse erro ficar em alguns lotes, esses lotes, de repente, tem uma grande diferença, né? Em termos da medida real, do que tá no papel, e na medida que está na prática, no local. Então é bastante importante você fazer a conferência da medida do seu terreno, ok? Muitas vezes no documento existe, né? Aquele documento, tudo bonitinho e tal, que você fala, não, vou fazer um projeto em cima desse terreno. Mas aí que pode eu ver o grande engano, os erros, porque lá no local as medidas podem ser outras, tá? Isso acontece na prática. Então procure você sempre olhar, ir lá, ver o terreno, medir, confirmar se aquelas medidas que existem ali, né? Na matrícula, se estão perfeitas, se estão realmente dizendo a realidade. Se tiver diferente, faça a retificação e aí faça o projeto exatamente, né? Nas medidas que existem ali no local, porque se não, não adianta nada um projeto, né? Que de repente tenha algumas medidas e chega lá na hora da execução, aquilo não vai ser executado, porque não se encaixa na realidade do terreno, ok? E uma das coisas também que ocorre muito erro é também nas esquinas, tá? É importante dizer que muitos terrenos que você tem assim de esquina, né? Então aquele terreno que ele tem duas frentes pra duas ruas, ele muitas vezes tem uma curvatura que precisa estar atento a isso. Então, às vezes você tem uma curvatura com desenvolvimento de 14 metros e 14 centímetros. precisa estar lá e conferir. O raio qualquer, raio 9 metros? Então precisa verificar, raio de 9 metros, ok? Por quê? Porque muitas vezes acontece da pessoa tem toda essa documentação, tem até os dados, chega ali na hora, deixa na mão ali do pedreiro, ele faz um raio menor, por exemplo, então um desenvolvimento menor, ele acaba avançando na calçada. Ou, ao contrário, ele acaba recuando o terreiro, deixando uma calçada ainda maior. Então, tomar cuidado também com a conferência, né? Não só das medidas do terreno, mas também, principalmente, quando você tem um terreno de esquina, quais são as medidas exatas, tá? De raio e desenvolvimento. Aí sim, você pode fazer o seu projeto com tranquilidade, né? Sabendo que realmente aquilo que for desenhado vai se encaixar na realidade, né? No seu terreno, ou do seu terreno do cliente, que você vai desenvolver aquele projeto, ok? Se você gostou, faça o seu joinha e também faça um comentário. O que achou? Já aconteceu com você de ter essa situação, né? Fazer um projeto, deu um terreno, chegar no local, o terreno não tem aquelas medidas? Então, se você já fez, você vai tomar realmente mais cuidado, antes de fazer o projeto, verificar as medidas. Tenho certeza disso. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho